A irmã de Neymar revelou uma conversa que rolou entre Neymar e Bruna Marquezine. Em entrevista a uma revista famosa, Rafaela Santos, a irmã de Neymar, revelou uma suposta conversa que rolou entre a Bruna Marquezine e o Neymar Júnior. Dizem por aí que quando a família é contra, o romance vai por água abaixo. E ao que tudo indica, com tantos rumores de arranca-rabo com a família do craque, Bruna Biancardi deve estar em desvantagem, até porque, apesar da separação, a Bruna Marquezine segue firme com o apoio da família do Neymar, e já a Biancardi tá longe de conquistar. Tudo começou em uma suposta entrevista para uma revista famosa, a fala de Rafaela acabou animando muitos fãs de Brumar que comemoraram a conquista. Gente, parece que a irmã do Neymar, a Rafaela Santos, revelou uma conversa privada que rolou entre Neymar e Marquezine, então para saber detalhes desse babado de família. Fica até o final porque ao longo do vídeo vou te dando os detalhes e vamos lá ao que interessa. Bruna Marquezine segue a mil por hora na carreira profissional, inclusive, recentemente falou sobre o orgulho que sente da sua história de vida já que saiu de um bairro simples em Duque de Caxias para alçar voos maiores em Hollywood. Enquanto a vida profissional dela está de vento em polpa, a amorosa continua na mesma, é aí que entra a ex-cunhada Rafaela Santos. Acontece que ela deu uma suposta entrevista, e nela, teria dito as seguintes palavras, abre aspas, bem eles bem que podiam voltar a conversar como antes, é o que a nossa família mais quer. E só essa frase que foi mais do que suficiente para os internautas caem em cima, dizendo que ela e Marquezine continuam muito amigas e vêm lutando para os dois pombinhos voltarem ao menos a conversar, para ela, o remédio para uma volta futura seria uma bela conversa. Mas a cereja do bolo vem agora. De acordo com uma amiga da família, Rafaela estaria mexendo os pauzinhos para fazer Marquezine e Neymar voltarem, e segundo essa amiga, Neymar e Marquezine conversaram pelo WhatsApp da Rafaela nesse último sábado. Eu não sei vocês, mas ser amiga de cunhada parece ser meio caminho andado para a volta de Brumar, e essa sorte, Marquezine tem de sobra. Ela nunca deixou a amizade com Rafaela de lado. Mas e vocês? Acham que ter a cunhada como amiga pode dar uma forcinha no romance? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, te vejo em breve.